Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do mercado financeiro da E-Trade. Sou Alexandre Castro e hoje vamos atualizar o ouro a partir do dia 15 de 10 de 2015. Movimentação do preço na nossa plataforma como Gold. Gráfico diário, nós temos aí uma forte movimentação por parte dos compradores nos últimos dias. Identificando um padrão harmônico, nós temos um movimento bem harmônico. Quando nós temos o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O porquê dessa extensão em 127? Deixa eu colocar o fibra aqui para que vocês consigam observar. Então nós temos a extensão em 127. O ponto B está bem próximo do 786. 786 nós temos um padrão, um butterfly, apesar de não chegar no 786, mas está bem próximo. Então a possível extensão e pela força do candle aqui, nós temos então uma projeção em 127. É claro que quem manda o preço, ele pode fazer um candle de rejeição amanhã e aqui ser um ponto importante. Até porque eu vou mostrar, nós temos um segundo padrão dentro desse padrão maior. Mas aqui seria um ponto interessante, mais a longo prazo. Deixa eu dar um zoom. Nós temos aqui uma região também. Nós podemos traçar um nível de resistência. Então na verdade é o retângulo todo, ele acaba sendo uma zona. Nós não temos um número exato, como nós trabalhamos os padrões harmônicos. Mas sim essa região que acaba sendo uma resistência importante, um alvo, uma zona de vácuo que nós falamos, onde o preço vai ter uma atração até essa região. Porém, nós temos um padrão menor. Vou tentar desenhar aqui. Ponto X, ponto A. Deixa eu colocar em uma outra cor para diferenciar. Ponto X, ponto A, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C. Nós temos a extensão desta perna. Vamos ver qual o padrão. Traçamos o Fibo. E um 786. Esse é um perfeito butterfly, onde nós temos a primeira extensão em 167. Na verdade, a extensão do ponto XA, ponto X e ponto A, a extensão desta perna é em 127 a 161. Então, como eu falei, o preço não necessariamente vai seguir minha reta. Nós podemos ter essa movimentação até atingir, até porque nós temos esse padrão menor, que ele tem que ser respeitado, pelo menos uma correção desse padrão. Perfeito? Mas a expectativa é um movimento autista do ouro para os próximos dias. Qualquer dúvida, é só postar no nosso canal. Até a nossa próxima análise.